Nós tivemos uma série de debatedores que, na verdade, trouxeram comentários adicionais ao que os expositores apresentaram, que foram extremamente interessantes. De tarde, nós tivemos uma outra sessão, que nós chamamos de Potencial Mineral do Brasil. Ela foi coordenada, então, pelo colega Mise. Nós tivemos apresentações do Manuel Barreto e do Nildo Marini, que também foram excelentes. E nós chegamos no fim do dia sempre com casa cheia, de modo que eu, pessoalmente, estou muito satisfeito de como este evento está transcorrendo. A estrutura que foi apresentada ontem, que nós repetiremos aqui, haverá apresentadores que vão expor a sua temática durante 30 minutos. Nós vamos ter aqui, hoje, o Guilherme Estrela, Petrobras e o Luiz Pinguelli, da COP, que falarão, então, sobre recursos minerais energéticos e a sua problemática. Nós teremos, então, 30 minutos para cada um dos apresentadores. Em seguida, haverá seis ou sete debatedores que também foram convidados especialmente para esta sessão e que deverão falar aproximadamente cinco minutos cada um, dando a sua ideia ou seu comentário a respeito do tema, que poderá ligar-se ou não à apresentação feita, então, pelo expositor. A gente entende que estes comentários, que serão também comentados pelo moderador, trarão uma série de ideias importantes sobre cada uma dessas temáticas. Esse evento é o inicial, como eu disse, de uma série de estudos que deverá ser feito, então, pela Academia Brasileira de Ciências, nesse sentido, e as ideias apresentadas aqui ontem e as que serão apresentadas hoje levarão à preparação de algo mais robusto. O Marcos Cortesão, que é uma espécie de secretário executivo deste evento, ontem mencionou essa possibilidade de começar com essas ideias e apresentar, então, um estudo, que poderá ser um livro reunindo, sei lá, 10 ou 12 itens diferentes, preparados por comissões que serão escolhidas, cujas ideias, cujas temáticas deverão sair, então, dessa discussão. E, após a preparação desse livro, que eu imagino que levará muitos meses para ser preparado, uma distância no tempo que não deve ser superior a um ano, então, será seguido por uma discussão importante, ou seja, mais um simpósio, um simpósio provavelmente maior do que esse que está sendo realizado aqui, e que deverá levar, então, ao que eu mencionei. Há um documento especial, como são os documentos da Academia Brasileira de Ciências, e que será oferecido, então, como de hábito para o governo, enfim, para quem puder executar as coisas que estariam sendo sugeridas, então, pela ABC. Ontem, o conteúdo dos debates foi muito rico. De início, a situação brasileira foi mostrada, a parte de Brasil no mundo, quer dizer, situação de exportações versus importações, a situação especial do país numa região tropical, o Brasil sendo um país tropical, com problemas próprios para recursos minerais. Mas, na verdade, ontem nós tivemos também uma internalização das discussões, porque está havendo uma discussão muito importante de regulamentação da situação de recursos minerais no Brasil, que é a discussão que está sendo levada pelos deputados e pelos senadores, na Câmara e no Senado, a respeito do Código da Mineração e o marco legal dessas coisas todas. E, obviamente, esses assuntos estão muito quentes. E ontem levaram a uma série de depoimentos, tanto dos expositores como dos debatedores, e que levaram a uma boa parte da sessão. O que eu acho que é ótimo. E essas coisas podem levar a modificações, esse debate que tem um interesse muito grande com a política mineral do país. Ok. Quanto ao conteúdo dos debates, a situação brasileira, então, foi mencionada. Houve comparações com países de território similar, Canadá, Austrália, que têm vocação mineira muito especial. A situação especial do país tropical. A formação de recursos humanos para esse tema. E houve menções em que as universidades poderiam ajudar muito mais a esse respeito. a disponibilidade de novos dados, ou seja, dados geológicos, mapeamentos feitos pela CPRM, dados aerogeofísicos, que são muito importantes, são essenciais para a exploração mineral. E as perguntas, então, foi de que jeito a ciência, que é a temática desse simpósio, o simpósio da Academia Brasileira de Ciências, de que jeito a ciência pode ajudar nessas situações particulares. Por exemplo, o Brasil tem solos tropicais sujeitos a problemas de intemperismo, alteração e coisas desse tipo. Tem situações para os recursos minerais que, por exemplo, não existem no Canadá. O Canadá foi limpo pelo gelo, está tudo fresquinho na superfície do país. Aqui não, aqui nós temos floresta em cima, o acesso difícil. E, nesse aspecto, nós temos que ter elementos muito específicos. Nós temos que procurar níquel nas lateritas e não com minerais primários ou coisas desse tipo. O Fórmula mencionou ontem que o nosso carvão é um carvão de baixa qualidade. Por que a gente não faz pesquisa para melhorar a qualidade, para poder usar o carvão nas transformações necessárias no minério de ferro? e coisas desse tipo. Nós não temos feito trabalho desse tipo. O Brasil tem poucas patentes nesse negócio de recursos minerais. E isso é importante e tem que ser feito de maneira integrada, entre as empresas interessadas e as universidades que têm possibilidades de pesquisa muito fortes. que a parte geológica brasileira, a capacidade instalada dos laboratórios, etc., é excelente. Só que não está sendo muito utilizada para essa parte de recursos minerais. Então, essa é uma maneira em que a ciência pode ajudar nisso. Recursos humanos é outra parte. As universidades, na verdade, estão preparando geólogos, geólogos de muito jeito. O geólogo está preparado para muita coisa, para mapeamentos, para ambiente, para água subterrânea, para um monte de coisas, para petróleo. entretanto, tem poucos geólogos que estão diretamente interessados em aspectos ligados a recursos minerais. Geólogos de metalogênese estão faltando neste país. E é uma maneira também de incentivar as universidades nesse tipo de formação. Isso foi mencionado ontem, pela Virgínia, por exemplo. Então, são coisas que são importantes e que têm que ser levadas a efeito. Uma outra coisa que foi mencionada também é a estrutura para a exploração de recursos minerais. A estrutura significa via de acesso mais fácil, significa energia mais barata, enfim, coisas desse tipo que também estão sendo, enfim, precisam ser melhoradas para a gente chegar a uma situação melhor. Então, essas são as coisas que foram levantadas ontem e que nós estamos anotando justamente para passar à segunda fase dos debates. Ok, vamos então ao que interessa. A situação de hoje, nós temos aqui dois apresentadores e uma série de debatedores que já foram consultados e se dispuseram a debater. o importante é manter o tempo. Eu vou pedir, então, ao Estrela e ao Luiz Pingeli que permaneçam nos seus 30 minutos e que serão seguidos, então, por comentários de vários debatedores, aos quais eu peço também que se mantenham dentro dos cinco minutos. Com isso, nós chegaremos a fazer o cronograma conforme foi pensado. Nós teremos um coffee break muito interessante, nós poderemos almoçar com tranquilidade e depois voltaremos à tarde com a sessão seguinte, que aí passará, então, a ser moderada pelo colega Adolfo Melfi. Eu, então, chamaria o doutor Guilherme Estrela para a sua primeira apresentação. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, eu quero agradecer o honro dos convites da Academia Brasileira de Ciências para ser expositor sobre a questão de petróleo e gás natural e, antecipadamente, me desculpar por termos, quando entrarmos petróleo e gás natural no Brasil, temos aqui, inclusive, brilhantes geólogos da companhia e eu já estou afastado da empresa há quase dois anos, de modo que, com quase absoluta certeza, haverá imprecisões na minha apresentação, mas estão incluídos como debatedores, de modo que as questões, eventualmente, que eu não cubra ou não seja absolutamente preciso, os colegas vão dirimir as dúvidas. Primeiro slide. Como é que? Vou falar um pouco mais alto. também é uma honra termos presentes aqui, já falei, sou José Condemberg, ministro Vargas, que são pessoas de escola aí no setor mineral brasileiro. Hein? Meu nome? Ah, desculpe. Eu sou Guilherme Estrela, eu sou geólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, me formei em 1964, trabalhei mais de 40 anos na Petróleo Brasileira S.A., na Petrobras, exerci inúmeras funções na companhia e terminei sendo honrosamente convidado pelo excelentíssimo senhor presidente Lula para ser diretor da companhia de exploração e produção, que aceitei, e carro que exerci durante nove anos. Muito bem. O tema da palestra é Petróleo e Gás Natural, Brasil e Mundo. Vamos logo aos segundos slides. A gente, quando fala em Petróleo e Gás Natural, primeiro, quando fala em energia, energia já é um tema absolutamente sensível do ponto de vista da geopolítica mundial. E, especialmente, Petróleo e Gás Natural, nós temos um foco, uma série de questões que tocam a soberania das nações, ao desenvolvimento de conhecimento científico e tecnológico, além de serem absolutamente fundamentais na vida das pessoas. despêndio de energia, como nós sabemos, aliás, vou abrir um parênteses. A grande maioria das coisas que eu vou falar aqui certamente é do conhecimento geral, não vou falar nada novo. Muito bem, energia é parâmetro de, consumo de energia é parâmetro de qualidade de vida, de medição de qualidade de vida. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental na sustentação de hegemonias geopolíticas mundiais. Isso é o que acontece no nosso dia-a-dia. Nós olhamos, nós, como cidadãos do século XXI, assistimos estarrecidos, há uns dez ou poucos anos atrás, à invasão de países soberanos para apropriação de reservas petrolíferas. Os países não foram invadidos, não quero diminuir outras atividades, mas para plantação de tômaras, para se ocuparem de plantação onde estão foram, foram para se apropriar de reservas petrolíferas. Então, monarquias absolutamente medievais, autoritárias, opressoras, são mantidas para sustentar como fonte de energia, fonte de petróleo e gás natural, as potências edimônicas mundiais. Isso aí está nos jornais, não é novidade para ninguém. Então, nesse contexto, insere-se o Brasil. O Brasil, de alguns anos para cá, vem demonstrando uma postura de independência política na cena geopolítica mundial que passa de um país emergente para um país ascendente. Nós estamos atrás de uma cadeira no Conselho permanente das Nações de Segurança, das Nações Unidas. Então, a inserção brasileira na geopolítica mundial não é apenas para ser um país importante, é para ser um país protagonista da cena geopolítica mundial no século XXI. E isso, a questão de petróleo e do gás natural, ela se insere essencialmente nesse contexto. Mesmo não, principalmente nas análises da conjuntura brasileira nacional, elas têm que partir e das políticas brasileiras na área de petróleo e gás natural, elas têm que partir e, principalmente, no início de uma análise estratégica da geopolítica mundial, porque o Brasil está se projetando especialmente nesse particular na área de petróleo e gás natural. Não foi por outra razão que as descobertas do pressão provocaram a restauração da quarta frota norte-americana para o Atlântico Sul. Não foi por outra razão que durante a votação do novo marco regulatório do pressão as empresas petrolíferas internacionais exerceram um lobby fortíssimo do Congresso. Primeiro, pela não aprovação, para não uma modificação da lei de concessões. E, segundo, para evitar que a Petrobras fosse definida como operadora única, porque é na operação que a gente adquire conhecimentos, adquire novos conhecimentos, adquire tecnologia, estava conversando com filas boas, é quem faz, é quem modifica, quem avança. Os não operadores, eles não, eles intervenem, são quase sócios, sócios que eles chamam quiet partners, que eles são sócios silenciosos ali. É o operador que manda, é o operador que desenvolve tecnologia, é o operador que obtém, sabe onde obter dados absolutamente essenciais e estratégicos para a continuidade da operação. Muito bem. E todos os países têm as suas empresas Petrolíferas, sejam estatais ou privadas. Aqui está o meu colega Nepomuceno, que fomos procurados pela Exxon para tratar do pré-ação e o diretor de exploração e produção da Exxon sentado na nossa frente, disse, eu estou falando em nome do meu país e da minha companhia. foi absolutamente, os americanos são absolutamente claros nas suas intenções, eles não, um texto diverso, nós latinos é que somos mais cuidadosos, mas os americanos são, é o big stick mesmo, eles são extremamente diretos e francos nas suas intenções. Vamos lá, segundo, segundo slide. Deixa eu ver aqui. O aumento da população e a melhoria das condições econômicas são os fatores principais foram grandes crescimentos previstos, 36% a mais que em 2030 do que em 2011 para demanda global de energia até meados de século. Eu preparei essas considerações tomando como base dois trabalhos importantes. Primeiro, o World Energy Outlook da Agência Internacional de Energia de 2012 e depois também o Energy Outlook de 2030, da Despetróleo de 2013. Somos hoje 7 bilhões de habitantes, mas vamos para 9 bilhões em 2035 e 10 bilhões de seres humanos sobre o planeta na metade do século em curso. Acrescenta a isso a grande elevação da taxa de urbanização. Era 74% em 2010, vai passar para 81% em 2035. Mais 2 bilhões de pessoas passarão a viver nas cidades onde se consome muito mais energia per capita do que no campo. Outro slide, por favor. Na matriz energética mundial, a gente pode ver que os combustíveis fósseis continuarão a ser o núcleo principal da produção de energia para atender as necessidades mundiais. Representa uns 59% do crescimento da demanda, ainda que continuem os esforços para aumentar a eficiência de seu uso e para atenuar a emissão de gases de efeito estufa. Esse problema ambiental é um problema que a gente sempre, ele está sempre na periferia das nossas considerações quando se fala de petróleo, de combustíveis fósseis em geral. O petróleo cresce os atuais 87 milhões de barris por dia de consumo para 100 milhões em 2035. O gás natural aumenta de 50%, é o que aumenta mais. Passamos para 5 trilhões de metros cúmulos por dia. Sua parte no consumo total sai dos atuais de 22% para 24%. Os renováveis de biomassa tradicional incluída crescem muito, principalmente na geração elétrica. Vou já adiantar, eu vou tratar de biomassa, porque biomassa no que respeita a etanol, ela atinge diretamente combustíveis líquidos produzidos, refinados de petróleo. então, para nós dessa área, a gente sempre leva em consideração a presença do etanol. O Brasil, principalmente, porque a presença do etanol do Brasil é de tal forma importante e complicadora de um planejamento estratégico, energético, mais preciso, porque o etanol hoje, o álcool carburante hoje tem, amanhã não tem. a partir de 2011, por aí, houve uma crise que levou o Brasil a um problema seríssimo nas nossas refinarias, que, efetivamente, tinham sido adaptadas, foram construídas para produzir gasolina, foram adaptadas para produzir diesel, porque entrou o etanol e retirou a gasolina do mercado, consumidor, e com o colapso do etanol em 2011, 2010, 2011, vimos novamente a Petrobras, no caso, a empresa estatal brasileira, a ser obrigada a enfrentar esse problema de abastecimento com a importação de gasolina a preços absolutamente muito elevados. Muito bem. Eu vou comentar ainda, segundo a matriz energética, sobre países importantes nesse contexto. A China cresce muito, a Índia, mais do que dobra, consumo de energia, os Estados Unidos de ZP, espetacular, as estimativas apontam que a atual importação de 20% evolua para a autossuficiência energética do país, uma coisa fantástica, em 2035, com aumento de produção tanto de gás não convencional como de óleo não convencional, porque é uma decorrência das tecnologias, não das novas tecnologias, mas do modelo de exploração do gás não convencional, e, em contrapartida, outros grandes consumidores de energia profundam sua dependência e energia importada, principalmente a Europa, a China, o Japão e a Índia. Próximo, por favor. Esses slides mostram a melhor predominância do consumo de combustíveis fósseis no período, sendo que o petróleo é ainda o mais consumido, seguido de perto pelo carvão e pelo gás natural. Antigamente, chamava petróleo, a gente, quando chamava petróleo, incluía óleo e gás. depois houve a diferença entre óleo e gás. O petróleo não engloba mais óleo e gás. Petróleo é o líquido e o gás, como eu sou nas gerações mais amadurecidas, vamos dizer assim, eu, às vezes, me confundo nessa designação. O mais notável crescimento é o dos renováveis que quase dormem. Próximo, por favor. Esse é um slide absolutamente crítico e fundamental. Nesse slide, é o seguinte, está se dizendo aí que muitos têm falado na perda de mercado do petróleo ao longo das próximas décadas, concluindo que há riscos futuros para a economicidade dos novos campos a descoberto, como os do pré-sal brasileiro. Muitos comentários nós ouvimos e ouvimos até hoje na imprensa. Quer dizer, o Brasil vai produzir petróleo quando o petróleo não será mais necessário. Então, o pré-sal vai ficar encalhado aí. Não é isso. Esse slide é de 2011, mas é absolutamente atual porque ele reflete um fenômeno natural, um fenômeno da dinâmica dos fluidos dentro dos reservatórios. Mais de 50% do consumo onde é o futuro de petróleo virão de campos que ainda não entraram em produção ou que não foram nem descobertos ainda pelo declínio natural dos campos de petróleo. O que diz essa passagem não é o caso do Brasil com a descoberta do pré-sal. Com a descoberta do pré-sal, abrimos uma nova província petrolífera que os campos já estão aí. A província já está aí. As reservas praticamente já declaradas e as reservas potenciais nos garantem um futuro, uma situação muito confortável nos próximos 30 anos, pelo menos. Não é por outra razão que as empresas petrolíferas continuam a investir pesadamente em exploração em todas as partes do mundo. tanto nas poucas bacias sedimentares terrestres que ainda oferecem áreas prospectivas quanto nas bacias sedimentares das extensas margens continentais do planeta, que são limitadas pela cota batimétrica do sopé do talude, em torno de 3.500 metros, a partir da qual há crosta oceânica, em 3.400 metros. E, na crosta oceânica, não existe mais possibilidade de petróleo porque são as bacias da crosta continental que são a base, o embasamento das bacias sedimentares. Próxima figura, por favor. Então, esse slide, dá só uma retorcedida. Esse slide é fundamental, é fundamental. Os países e suas empresas aplicam bilhões de dólares na apropriação de reservas. Eu seria até maldoso que alguns aplicam a OTAN na apropriação de reservas, mas, tecnicamente, cientificamente, são os departamentos de exploração e produção das empresas petrolíferas. Então, esse é um ponto absolutamente fundamental, o próximo. Outra coisa é em relação ao preço do barril, porque as condições econômicas são fundamentais. Outra importante decorrente da demanda mundial por petróleo até o horizonte de 2035 é a projeção do preço do barril. É notável porque, mesmo no mais restritivo dos cenários, que é esse 450 aqui, mesmo no mais restritivo dos cenários, quanto à utilização de combustíveis fósseis, o preço do barril é previsto a estar no mesmo patamar de hoje, por volta dos 100 dólares do barril. Não há indícios concretos de que o petróleo vai baixar de preço. Ao contrário, deverá, essa, na melhor das hipóteses, ficar aí pelos 100 dólares do barril. as atuais reservas brasileiras provadas... Não, desculpe. Isso. Continuando sobre a matriz, as atuais reservas provadas mundiais de petróleo estão estimadas em 1,6 trilhão de barril. 70% na OPEC. Na OPEC. E na OPEC. aí a reserva produção, a razão de reserva produção mantida nas condições atuais, esse índice de reserva produção é sempre discutível porque ele aumenta o consumo, também tem que aumentar a produção, então, sempre há uma variação. Esse índice mantido nas condições atuais é de 55 anos. Muito especial, muita gente, jogos, e o pessoal da indústria petrolífera acha que esse 1,6 trilhão de barris é exagerado, que é menor do que isso, que é menor de 1 bilhão e 1 trilhão de barris. E, nesse caso, as reservas mundiais mantidas nas mesmas condições de hoje serão esgotadas em menos de 50 anos. O próximo. O setor de transporte, mais 50% da demanda mundial de energia primária hoje é concentrada no setor de transporte. Eu falo isso, inclusive, porque é o problema, não é o problema, é a questão do etanol. Mesmo com o preço elevado de petróleo, não se conseguiu substituir de maneira confiável, econômica e operacional os combustíveis refinados de petróleo, como acontece em outros setores, como o industrial, em onde entrou o gás natural e a elicidade. A BP estima que, em 2030, os alternativos ao petróleo no setor dos transportes, biocombustíveis e gás natural alcançarão 100% mundialmente, e a elicidade de 1%. No transporte aéreo, notícias recentes dão conta que só daqui a 20 ou 40 anos, os biocombustíveis poderão entrar de uma forma mais significativa. O próximo. Gás natural. No mundo ainda. Haverá firme expansão da demanda mundial por gás natural nas próximas décadas. Crescerá, dos atuais, 3,4 trilhões de metros cúbicos para 5 trilhões de metros cúbicos em 2035. A geração elétrica será maior demandante com quase 40% do aumento do consumo mundial total. Importante descoberto de gás natural convencional tem sido realizado no Irã, em Moçambique, no Mediterrâneo Ocidental e na Ásia Central. São campos da antiga União Soviética, países da antiga União Soviética, o Uzbequistão, o Turquia e o Benistão, ali na Ásia Central. Importante descoberto de gás natural convencional. Ah, já falei. As atuais reservas de gás natural, segundo a Agência Internacional de Energia, são mais diferentes para atender ao crescimento da demanda nas próximas décadas. A razão reserva-produção no gás natural, mantido as condições atuais, é de 230 anos. Tem muito gás. Falar de gás natural, não se pode deixar de citar o cheiro de gás americano, que a gente chama de gás não convencional porque está contido em reservatórios não convencionais, no caso, os próprios geradores. não houve condições tectônicas que construíssem vias de acesso entre os geradores e os reservatórios convencionais, as areias, os carbonatos porodos, essa coisa toda. Então, esse gás ficou preso lá embaixo. Então, se perfura, o carbonato já foi gerado e se fratura esse reservatório extremamente fechado e esse é o modelo genérico de produção desses reservatórios. As reservas são imensas. Agora, como eu disse, tem uma parte de óleo também associada a isso porque, se o gerador não atingiu a janela de gás, a janela geotérmica de gás, ele fica na janela geotérmica de óleo. Então, ele contém óleo. Então, é uma decorrência natural da produção de gás natural entrarmos aí na produção de óleo também. Estima-se que, em 2020, 50% da demanda mundial de gás natural será suprida por produção oriunda de reservatórios não convencionais. Mas, existem problemas, como todos nós sabemos, na produção desse gás não convencional. Primeiro, o rapidíssimo declínio dos poços. Tem poços que acabam em um ano. Ele começa a produzir e acaba em um ano. Segundo, por causa desse curto período de produção, a financiabilidade desse investimento também tem que ser curta. Porque o banco não vai emprestar em cinco anos para o camarada produzir um bem durante um ano. Então, há um problema de financiabilidade. E economistas, analistas da área econômica, consideram que a economia do gás não convencional é destrutiva de valor. Isso são críticas. Grande número de sondas vem sendo transportadas para perfurar o óleo não convencional. Porque o gás convencional nos Estados Unidos está um dólar e meio, um milhão de BTU. Então, eles estão tirando as sondas do gás não convencional para o petróleo não convencional, porque continua sem dólar no barril. riscos ambientais também. Fraturamento hidráulico é a metodologia utilizada, tem provocado tremores de terra na superfície. Milhares de poços, porque a exaustão rápida dos poços exige que novos poços sejam perfurados em áreas relativamente pequenas. Isso em comunidades, em comunidades agrícolas, até na redondeza de cidades, é um problema social enorme. Vazamentos de fluidos tóxicos de fraturamento que contém os fluidos tóxicos para o lençol freático, onde o abastecimento de água é prejudicado. Alguns Estados americanos já proibiram a atividade e Inglaterra e França também já proíbram essa atividade em seus territórios. E o próprio governo americano proibiu a exportação de petróleo, porque o gás não convencional está deslocando o petróleo e muitas empresas querem exportar o petróleo norte-americano e o governo norte-americano proíbe a exportação de petróleo. Então, ele também, o governo norte-americano também oficialmente, até agora pelo menos, ele não confia inteiramente na perenidade e na preservação a longo prazo da produção do gás natural não convencional. Vai precisar do petróleo. Próximo. Esse é um slide porque é o seguinte, o petróleo tem sido demonizado nas últimas décadas, porque nós, eu digo nós, porque passei a vida inteira trabalhando nessa área, produzimos um produto que ele produz gases de efeito estufa na sua exaustão, na sua combustão em volumes muito grandes. Mas, temos que lembrar que a Terra, o nosso planeta, está em um período interglacial. Isso é inegável. eu resolvi um voc, tanto em temperatura como em concentração de CO2 na atmosfera, nós estamos no período de interglacial, nós estamos no período de esquentamento da Terra e não muito diferente do passado. Está aqui, desde 400, 500 mil anos lá, nós vemos glacial, interglacial, glacial, interglacial, ao contrário, aqui, glacial, interglacial, glacial, interglacial. em geral, o esquentamento é muito rápido e o esfriamento é muito longo. Não é, Ricardo? Eu sempre discuti isso comigo. Muito bem. Então, considerar que nós estamos à contribuição do consumo gigantesco de combustíveis fósseis, há. Aliás, 5 milhões. Então, vamos lá. Vamos, então, eu vou entrar para o Brasil. Falei em biocombustíveis, mundialmente, mas vou entrar para o Brasil porque já estamos... Vamos, coloca lá o slide 12, por favor, onde tem o Getúlio. Aí. As considerações aqui, as iniciais, foram baseadas no plano do Senado de Expansão de Energia 2021, do Ministério da Energia, da EPE 2012, Brasília, que nós temos aí a presença do presidente da companhia. O próximo. A matriz energética brasileira, isso foi a evolução até 2021. Primeiro, é de se notar a grande participação de biocombustíveis. O Brasil é mundialmente conhecido e reconhecido por esse fato. Segundo, é no sentido contrário, é de espantar o crescimento em torno dos 20% do consumo de lenha mais carbão vegetal entre 2012 e 2021. O próximo slide. Nas reservas nacionais de petróleo, as atuais reservas provadas para os brasileiros de 15,6 bilhões de petróleo crescem até 2021 e o pré-sal é o maior contribuinte para isso. E todo mundo, só os Estados Unidos exibem esse perfil de grande crescimento de reserva. Esse crescimento de reserva naturalmente é acompanhado pelo grande crescimento da produção também. Próximo. Produção brasileira de petróleo. A produção brasileira de petróleo também aumentará muito até 2021. quando deveríamos produzir 5,4 milhões de barris de óleo por dia e o petróleo contribuir com 40% desse volume. Essa previsão é muito confiável e segura. Esse é outro ponto importante. Em geral, as previsões são... A imprevisibilidade é uma marca da atividade de exploração e produção. É uma marca carimbada. Mas, nesse caso da produção brasileira, com o advento do pré-sal e com já o pré-sal mapeado e testado e avaliado nas suas principais em boa parte das suas acumulações, que são gigantescas, confirma a confiabilidade, torna-se essa projeção muito confiável. O próximo, por favor. Reservas brasileiras de gás natural também crescem. O pré-sal tem uma razão gás-óleo de 200 a 300, é importantíssimo. Isso é importantíssimo para nós. O pré-sal está em frente à principal região econômica brasileira, de modo que o gás natural entra no Comperto, por exemplo, que viabilizou definitivamente a construção do completo petroquímico aqui no Itaguaí, no Rio de Janeiro. Próximo. Essa é a produção de gás natural. Eu vou passar mais rápido porque isso também é do conhecimento de todos. de tal forma, o pré-sal brasileiro, o próximo, por exemplo, por favor. A próxima, vamos falar sobre o pré-sal. As importantes descobertas de petróleo com muito gás associado nas bacias de Santos e Campos podem ser consideradas junto com o gás natural dos Estados Unidos, o gás não convencional, como o mais importante acontecimento no setor petrolífero mundial. O pré-sal brasileiro, além de garantir ao país, a segurança energética a longo prazo, traz a mais importante oportunidade de desenvolvimento econômico, industrial, social, científico e tecnológico para o Brasil na história desse país nas últimas décadas. É importante ressaltar a localização privilegiada, como eu falei, em frente aos grandes centros consumidores. E provocou também a modificação da lei do petróleo com o novo marco regulatório que transforma o petróleo descoberto não em propriedade das empresas como é no regime de concessão, mas em propriedade do Estado brasileiro que aí vai trabalhar estrategicamente, vai planejar estrategicamente o desenvolvimento dessa produção. E coloca a Petrobras como operadora única. Muito bem, já passamos com um período muito importante de aprendizado, estão aqui os jogos da Petrobras, que sabem que nós, essa rocha microbiolítica, que é o reservatório de petróleo, era desconhecido, muito pouco desconhecido pelas geosciências mundiais. Nesse período todo, nós aprendemos enormemente sobre essa nova rocha, construímos em São Paulo, na Universidade de Rio Claro, um núcleo especializado em estudo dessas rochas reservatórios, diferente quando foi na época dos turbinitos, lá do pós-sal, em que nós não tínhamos ainda a competência brasileira e tivemos que levar para o exterior. Então, isso é importante. E o pré-sal, não há nenhuma dificuldade tecnológica em produzir. O avanço tecnológico será para melhorar a economicidade, melhorar, diminuir, abaixar o preço do produto produzido, do óleo produzido, do gás produzido, e em estudos de melhoria dos sistemas de produção, de modo que a gente possa aplicar técnicas de tecnologia que já são conhecidas, como o agro, que é água alternada com gás, que não foi ainda testado nos nossos campos, e a utilização do gás carbônico. O pré-sal, ele contém, associado, grandes acumulações de gás carbônico que são muito importantes para produzir, aumentar a produção de petróleo, a mobilidade do petróleo na rocha redivetória, porque esse reservatório, nessas condições, eles são, é considerado a molhabilidade mista, eles são molháveis à água e ao petróleo, então, isso, o gás, o CO2 entra nessa composição aí e melhora, juntando todas as tecnologias, melhora até 40% a recuperação e isso implica diretamente no crescimento da reserva. O pré-sal brasileiro, na minha opinião, tem aí 80 bilhões, entre 80 e 100 bilhões de barris recuperáveis com a aplicação dessas tecnologias. Não é, Fó? Muito bem, então, pode passar o outro slide? Não, eu vou falar um pouco da prospectividade das bacias, muito rapidamente, quer dizer, a bacia de Pelotas no sul é uma bacia ainda com uma certa imprevisibilidade, mas a Petrobras tinha plano de perfurar ainda esse ano um poço lá. A bacia de Santos é a grande novidade, foi a grande novidade, muito bem. E, como pré-sal, eu vou citar apenas a bacia de Seis de Pelagoso, onde descobrimos grandes volumes de gás natural e petróleo leve associados, isso é importantíssimo, porque, de acordo com o EPE, o Nordeste brasileiro é uma área que nós vamos precisar importar gás natural, liquefeito, através do terminal de Salvador para abastecer de gás natural as térmicas do Nordeste e a costa equatorial. Então, eu vou fazer, como considerações finais, eu vou pedir, por favor, mais uns dois ou três minutos, é o seguinte, primeiro, eu vou falar sobre a rodada 11 e a rodada do pré-sal agora. Então, vamos entrar na parte estratégica e política que eu considero muito importante. Na faixa equatorial, que é aquela entre Ceará e Amapá foi objeto da 11ª licitação. Ocorre que essa faixa é uma faixa geologicamente muito complicada, mas tem dois pontos aí absolutamente importantes. primeiro, produzimos na década de 80, aqui na costa do Maranhão e do Pará, alguns milhares de barris num poço País 11, óleo de excelente qualidade. E isso significa o quê? O sistema petrolífero está instalado na bacia, na região. Embora, até onde eu conheça, não esteja essa acumulação do País 11, esse sistema petrolífero não está inteiramente conhecido. e o sistema petrolífero é fundamental, é um conhecimento geológico fundamental para a gente definir e detectar reservas petrolíferas. Então, nesse, outro fato importante é o seguinte, aqui, na colônia francesa da Goiânia, os franceses chamam de departamento ultramarino, mas é uma colônia, aliás, é a última colônia continental do mundo, as outras são insuladas. Então, perto da fronteira brasileira, a Total fez uma grande descoberta, recentemente, o petróleo do País 11, esse petróleo da Total, eles valorizam enormemente essa faixa equatorial. O que é que fez a ANP? Colocou toda a faixa equatorial na licitação sob o regime de concessão, onde o petróleo descoberto pertence à empresa que o descobre e não o Estado brasileiro. na minha opinião, foi um erro estratégico. Por quê? Dada o desconhecimento que nós temos sobre a geologia da área e a geologia do petróleo, desconhecer a bacia, a bacia que não tem dado, é, em geral, mais importante do que a bacia que tem dado, porque os dados, em geral, são negativos. Então, dado esse desconhecimento e a existência de sistemas petrolíferos já instalados, na minha opinião, considerariam mais recomendável estrategicamente para o Brasil abrir somente alguns blocos para que as empresas testassem a prospectividade dessa área. Se a prospectividade continuasse baixa nessa direção, podíamos ter outra licitação abrindo mais blocos. Mas, se confirmassem uma grande prospectividade, era a hora, naquele momento, de transformar essa área em área estratégica, que está prevista num novo marco regulatório, para ser regulada por partilho de produção. E, outra coisa, essa área é a nossa área voltada para o Atlântico Norte, para a bacia do Atlântico Norte, extremamente sensível geopoliticamente. Qualquer... Se se transformar em uma grande produtora de petróleo, vai ser problema, nós vamos ter problemas, porque esse petróleo vai alimentar as grandes potentes consumidores de petróleo. Então, para mim, foi um erro estratégico. Muito bem. Ao mesmo tempo, a próxima licitação do pré-sal, só para terminar, do pré-sal na bacia de Campos, quer dizer, na bacia de Santos. Por quê? Por quê? Libra. Libra é uma acumulação descoberta, são 10 bilhões de barris. é muito óleo. Nós, o pré-sal já está entrando aí, a nossa posição de reserva de produção no Brasil, a nossa posição, é muito confortável nos próximos 20 anos. Por que vai abrir Libra para a participação de empresas estrangeiras e interesses estrangeiros, porque as empresas são empresas que representam os interesses de seus países? Isso não é... está claro, é a história do petróleo no mundo inteiro, vai abrir uma licitação para a participação de empresas estrangeiras em 10 bilhões de barris já descobertos. E a lei permite até a contratação pelo governo de sua empresa para fazer para produzir petróleo. Então, se tinha que fazer uma nova licitação, até politicamente, tudo bem, faz de outra área, faz de uma área mais... Enfim, de outra área, nas proximidades, aliás, temos nas proximidades de Libra, Franco, que é a da seção onerosa que vai ser produzida pela Petrobras. Então, para mim, também foi um erro estratégico. Nós estamos trazendo interesses não brasileiros para produzir 10 bilhões de barris, meus amigos. Muito bem. Então, é isso. Eu ia falar sobre o... só sobre o etanol, só para terminar. um minuto só para terminar. É o seguinte, etanol, além dos problemas de abastecimento que eu já falei, 30% das usinas de fabricantes de etanol já são estrangeiras. E as notícias dão conta que, em 2020, serão 80% ou 100% das nossas usinas produtores de etanol serão estrangeiras. não compram terras porque a AGU tem uma recomendação da AGU que limita a propriedade de terras dos estrangeiros em 5 mil hectares. Mas, é uma recomendação da Advocacia Geral da União. Não é uma lei. Tem uma lei no Congresso Nacional tramitando para que transforme essa recomendação em lei. porque, se não transformarmos, 100% da produção de álcool brasileiro vai estar na mão de capitais estrangeiros e de interesses não brasileiros e mais as terras. Então, isso é um fato gravíssimo, na minha opinião. Que tem que ser, quer dizer, a política brasileira de produção de etanol junto com a utilização de terras para a produção de alimentos, a inflação está baixa, está baixa. Mas, a inflação de alimentos de julho do ano passado para julho desse ano foi de 12,8% no Brasil. De alimentos está em 6,5%, que é a inflação do IPCA. Mas, de alimentos são 12,8%. Por quê? Porque os alimentos, o Brasil está sendo transformado num canavial. Se nós não prestarmos atenção, vamos ser transformados num canavial e na mão de interesses estrangeiros para produzir álcool para uma sociedade extremamente como a americana, que desperdiçam a energia. Então, é isso que nós temos que prestar atenção. Muito obrigado pela atenção e desculpe ter falado mais ou menos. Guilherme, muito obrigado. Eu não quis interromper porque essa parte final acho que foi a mais interessante, política nacional e coisa desse tipo. Mas isso aqui vai prejudicar um pouquinho as discussões posteriores. Eu acho que o apresentador vai ter menos tempo para responder aos comentários dos debatedores. Eu vou ficar em cima dos debatedores para que eles também não ultrapassem cinco minutos. Eu não sei se haverá tempo depois para a palavra livre. Talvez seja difícil. Mas, enfim, o primeiro debatedor é o Maurício Thomas Kim, que é da empresa de pesquisa energética. o Maurício e os demais debatedores, por favor, fiquem dos cinco minutos e o comentário dos debatedores é livre. Ou seja, pode responder ou comentar o que o Guilherme disse ou não. Podem falar o que quiserem durante cinco minutos. Então, Maurício, vamos lá. Prefere o telefone? Pode ser. Pode ser. É mais fácil. Olha, obrigado. É tarefa impossível, mas eu vou tentar fazer. Primeiro porque o Estrela fez uma apresentação brilhante, como sempre, mas botou, terminou com pontos bastante polêmicos e que eu não concordo com grande apresentação, mas, no final, eu tenho algumas dúvidas. Mas, por outro lado, também tinha uma questão importante que estava votando no Congresso e que eu tive, fui chamar, tinha uma reunião com os líderes e que eu queria também falar. Estou aqui totalmente dividido. Então, rapidamente, dois pontos da discordância aqui com o meu amigo Estrela. Um, Estrela, eu acho que a produção do etanol é um ativo brasileiro que a gente tem que defender. Eu acho que o Brasil não tem problema de terras, não existe essa competição entre energia e alimentos. Isso existe, talvez, nos Estados Unidos por conta do milho, aí sim o milho também, mas, no Brasil, isso não é verdade. Nós temos 90 milhões de fronteira agrícola, tem uma quantidade enorme de terra que é com gado extensivo e que basta intensificar um pouquinho a produção de gado que você tem muito, muito mais terra do que é necessário para aumentar a produção. A gente precisa de algo como 7 milhões de hectares, se o Brasil quiser dobrar a produção de etanol e a gente tem muito mais de fronteira agrícola do que isso e muito mais em termos de gasto ativo. Então, é uma questão que eu acho que não se coloca. E a questão também que se tiver produtores que não são brasileiros produzindo etanol, desde que esse etanol esteja no Brasil, eu não vejo muito problema. Você tem a Volkswagen que produz carro, a Ford produz carro. Então, quer dizer, o que importa é que esse combustível esteja sendo, ficando no Brasil e eu não vejo problema que se tenha algum capital estrangeiro. Você tem também no petróleo, tem outras coisas. Então, eu faria esse comentário aqui. A outra questão, eu também acho que a mudança do marco regulatório para partilha, ela já dá ao Estado brasileiro um poder que a gente não tem que temer o fato de ter alguns investidores estrangeiros juntos. Quer dizer, a diferença, como você me colocou, da concessão para partilha é que a concessão, uma vez extraído o petróleo, o petróleo é propriedade da empresa que extraiu aquele petróleo. Então, ela faz o que quiser, manda para o país que quiser. No caso da partilha, uma vez extraído o petróleo, o petróleo é propriedade da União, como você bem sabe. E a União remunera quem achou, cobra os custos com o petróleo e reparte uma parte do excedente, mas o petróleo fica com a União. Isso é uma diferença enorme, isso dá poder à União de dizer aonde vai esse petróleo e isso dá um poder estratégico. Você pode vender petróleo para os Estados Unidos, ele tem um petróleo bom, vende petróleo e troca, compra os nossos aviões da Embraerra ou compra o nosso etanol ou coisa que seja. Então, é uma diferença fundamental que a partilha garante essa questão que o petróleo seja usado bem para os interesses brasileiros. E o fato de colocar a Petrobras como operadora única também torna a Petrobras um ator fundamental. Agora, realisticamente, nem a Petrobras nem o Brasil tem condição sozinho de explorar esse petróleo. A gente precisa desse capital porque não tem essa coisa. Você pode falar não, mas a gente não precisa desse petróleo agora, deixa para depois. Bom, tudo bem, a gente pode não monetizar agora, mas em algum momento você tem que fazer isso. Então, eu acho que esse capital que vem de fora é um capital importante para ajudar a explorar essa riqueza que é uma riqueza que vai ser aproveitada pelo país. Mas, eu queria focar uma questão fundamental porque é uma questão que está sendo debatida agora no Congresso, que é a questão do recursos do Fundo Social. Isso é muito importante. O petróleo, a gente sabe, ele pode ser uma enorme bênção, mas ele também pode ser um problema se não for bem aproveitado esse recurso. Tem um artigo do Jeffrey Sachs com o Andrew Warner de 1995, que analisou 95 países e que ele mostra, e aí que nasce essa questão, que hoje é uma questão que é mais ou menos, todo mundo considera, mas que na época não era, que os países que tinham exportadores de recursos naturais eram menos desenvolvidos que os não exportadores. E aí começa a levantar essa questão que é a maldição dos recursos naturais, que depois ficou conhecida como a maldição do petróleo, que a questão de você ser exportador de recursos naturais não necessariamente traz benefícios para a sua economia. Tem uma série de economias que não têm recursos naturais que se desenvolveram. Suíça, Japão, Coreia do Sul, Tayhão, do Congo, Singapura, a gente pode falar. E uma série de exemplos de países na África, Oriente Médio, América Latina, que têm petróleo, têm recursos naturais e que não se desenvolveram. Então, ter petróleo não necessariamente é sinal de desenvolvimento e tem que saber usar bem o recurso desse petróleo. E o fundo social foi uma coisa fundamental que nós, quando destruímos o marco, nós nos inspiramos na Noruega, porque a Noruega é um caso, um país exportador de petróleo que deu certo. Porque o que eles fazem? Eles criaram um fundo que aplica os recursos do petróleo, esse é um fundo soberano, esse fundo só pode aplicar recursos no exterior e o governo pode utilizar até 4% do rendimento desse fundo para o orçamento interno, só 4%, máximo. Esse ano foi 3,3%. E o resto lá, é um fundo que já está com 750 bilhões de dólares, uma coisa enorme, ele aplica mais de 8 mil empresas no mundo todo. Qual é a filosofia disso? A filosofia é o petróleo é um recurso finito e eu, ao usar um recurso finito, eu tenho a obrigação moral de deixar algo para gerações futuras. É uma justiça intergeracional. Eu, a minha geração, uso o petróleo e eu deixo algo em troca. Então, eles estão deixando lá esse fundo que é algo em troca. E a gente se esperou nisso. O Brasil tem motivos para repetir. Isso tem. A nossa história é uma história que é baseada, se a gente for pegar, em ciclos de países exportadores primários. E teve ciclo do café, ciclo da borracha, ciclo do ouro, ciclo... Bom, é que o país rentista exportava o produto primário, entrava o dinheiro, comprava a opção de bugiganga, uma burguesia, adorava aquelas bugigangas, depois acabava o dinheiro, esgotava o recurso e a gente não industrializava, não tinha nada. Essa é a nossa história. Bom, felizmente, eu acho que o petróleo chegou para a gente num momento que... Eu vou tentar entender. Num momento importante, porque ele chega no Brasil num momento diferente que chegou em outros países. Nós temos um país industrializado, um país com uma universidade estruturada, com pesquisa, com uma democracia, com uma sociedade ativa que pode fiscalizar. Então, a gente tem condição de não fazer os erros que os outros países fizeram e aproveitar desse petróleo. Então, a ideia do fundo era um pouco essa. Mas, aí, o que acontece? Teve uma proposta muito boa do governo, vamos usar 100% dos rendimentos desse fundo para a educação, porque a melhor maneira, talvez, de você deixar um ativo para esse futuro, é vamos educar a nossa população com os rendimentos do fundo. Mas, aí, a Câmara pegou e falou, não, está bom, ótima ideia, mas não vamos pegar, vocês estão pegando 100% do rendimento, vamos pegar 100%, vamos pegar 50% de todo o fundo, todo o recurso. Aí, você criou um problema, é a história de você resolver comer a galinha dos ovos de ouro e a gente vai ficar sem os ovos, porque uma coisa é usar o recurso do rendimento da aplicação do fundo, outra coisa é você comer o principal do fundo, comer o principal do fundo é você botar uma quantidade de dinheiro que não necessariamente vai ser bem empregada, que a gente não sabe se isso vai melhorar a qualidade da educação botando dinheiro e deixar para a geração futura muito pouco, metade, daqui a algum, por exemplo, a gente teria, eu estava fazendo os cálculos, daqui a X anos, o fundo poderia ter 600 bilhões de reais, por essa proposta vai ter 300. O pratedor é o Milani, Milani, que é do Sempes, gerente do Sempes. Obrigado, Fernandes. Até menos. Pessoal, bom dia a todos, diretor, estrela, excelente palestra, é cacuete, não é? bom, eu vou um pouco na linha do doutor Maurício, mas com uma visão um pouquinho diferente, olhar para trás e pensar para frente. Brasil como exportador de petróleo, esse é um ponto que me preocupa desde que eu ouvi, como cidadão, não sou economista, sou um simples geólogo, mas isso me preocupou desde o momento que eu ouvi essa proposta do governo federal através da Petrobras, que é a empresa que executa as políticas de estado do setor petróleo, olhando, lá em 70, anos 70, quando a gente produzia cento e poucos mil barris, importava um milhão. O impacto que isso tinha sobre a balança de pagamentos do país, a gente era um recordista de dívida externa, essa é a nossa característica quando a gente era um importador maciço de petróleo. a gente foi evoluindo, a nossa produção crescendo, o nosso esforço dentro da companhia de botar cada vez mais óleo para substituir importação foi um negócio gigantesco e fantástico, que a história há de reconhecer isso, já é reconhecido, mas o que se fez pelo país, a Petrobras, como descobridora e produtora de petróleo é um negócio espetacular. E, quando a gente olha agora nos últimos tempos, a gente tem uma autossuficiência nominal, em termos de volume produzido versus a demanda do país, mas nós temos um certo desbalanço no nosso parque de refino que não nos permite ser autossuficiente em derivados totalmente, você bem comentou. Bom, e olha o que está acontecendo de novo com balança de pagamentos externa, com essa importação adicional de derivados, é muito crítico isso. O cenário que se desenha com a gente exportando excedentes da produção do pré-sal pode sinalizar anos favoráveis, se a gente continuar descobrindo novas províncias importantes, que a gente trabalha para isso e espera que isso aconteça, essa situação pode se perenizar, a gente ser um exportador importante durante várias décadas, mas, lá na geração do seu neto, que está aí, seu neto Rafael, dos meus netos que virão e dos netos de todos nós, como é que vai ser? Nós vamos virar importador de novo no futuro? Então, se a gente conseguisse trabalhar... Eu estou no SEMPES atualmente, a gente tem uma noção muito clara da complexidade que é esse pré-sal. Nós já recebemos três quilômetros de testemunhos, três mil metros de rochas, a gente tem analisado lá centímetro a centímetro, é complexo demais, não é um reservatório trivial, o diretor, o senhor sabe disso. Então, a gente vê um ritmo imposto a esse desenvolvimento da produção e, muitas vezes, a gente se preocupa mesmo. A complexidade da rocha mereceria observações de médio e longo prazo para se ter uma noção exata da performance desses reservatórios. O que, num primeiro instante, pode ser muito positivo, no médio prazo, com subida de aquíferos, etc., pode mudar bastante esse cenário. Então, minha reflexão, para encerrar, é no sentido de será que não seria melhor a gente ter uma produção privilegiando o fator de recuperação, já que caiu no nosso colo, não é isso, a gente trabalhou para conseguir, mas caiu no nosso colo uma jazida gigante, muito grande, não seria bom perenizar isso? O máximo de tempo possível, as gerações futuras terem uma segurança energética no quesito petróleo, através de uma produção balanceada, privilegiando o fator de recuperação, ou seja, tirar o máximo num ritmo adequado, moderado, e não essa coisa acelerada que está implementada aí. O meu ponto é esse, a reflexão deveria ser as decorrências, de ter dinheiro em caixa, a gente sabe como é no Brasil, a gente vai gerar caixa, isso fica muito atraente, o pessoal é argentófilo, é perigoso. Então, vamos lá, vamos trabalhar moderadamente, privilegiando o fator de recuperação e perenizar essas jazidas estratégicas para todas as gerações futuras. Os Estados Unidos têm uma sabedoria muito grande em um aspecto, eles não deixam sair um barril de petróleo de lá, eles sabem o que isso significa. Alguma coisa a gente poderia copiar nesse sentido. Obrigado, pessoal, essa era a reflexão. Milani, muito obrigado. Falou um técnico aqui, não é? Vamos com calma. Cidadão, a gente sentiu os mais ruxos na cabeça. O próximo debatedor foi o vice-presidente aqui da academia, foi ministro também. Vargas, por favor. Está chamando? Está chamando. Cinco minutos, Vargas? Cinco minutos. Parece que o convite do Cordani foi divinatório no sentido de que, ao ver para cá, eu perdi o meu aparelho de ouvido. De maneira que eu posso ser interrogante, mas não posso ser interrogado. Eu queria fazer uma observação, supostamente, eu devo fazer uma observação sobre essa intervenção e também sobre a do Pinguele ou eu volto? Não. Falo junto. Volta depois. Depois. Muito bem, eu queria fazer pura e simplesmente uma observação, eu tinha aí uma projeção, mas que confirma as suas preocupações sobre o problema do conflito e produção de energia e terra. Há uma slide conhecida que mostra que o maior competição é criada, em primeiro lugar, pela biomassa, em seguida, pela energia solar. que isso realmente é preocupante para o Pinguele que depois chama atenção para isso por causa da nossa nossa vejo e importância como produtor de alimentos para o mundo cada vez mais dependente. Então, é necessário que se tenha, que se preste atenção a política mais clara de ocupação do solo, sobretudo de ocupação do cerrado, que tem outras consequências, inclusive, ecológicas graves. Sabidos, especialistas em solo, que o cerrado natural, não explorado, ele é de alta permeabilidade e ele é que alimenta os nossos rios, basicamente o São Francisco, a calha do São Francisco, que está se reduzindo drasticamente por causa da ocupação do cerrado com a razão fisico-química básica. A ocupação do cerrado implica na utilização da... aumenta o pH do solo que dissolve o alumínio que é tóxico para as plantas e que consegue e que com isso aumenta a permeabilidade do solo diminui a permeabilidade do solo na medida que ele é transformado em região agricultada. Bom, mas eu acho que o problema do álcool a longo prazo e dentro de uma visão científica será resolvido com a hidróide cinzimática e, portanto, com a demanda, com a eficiência muito mais alta de produção produção de álcool. O álcool tem uma vantagem que nunca foi, infelizmente, nunca foi estudada no Brasil, mas teria possibilidade de ter feito isso, mas nunca foi feito, que é qual foi o impacto do álcool na saúde da população brasileira. Eu, na época, fui responsável por algumas coisas, tentei localizar algumas cidades de porte média ou mesmo menor que fosse razoavelmente organizada do ponto de vista de estatística médica para comparar qual é a saúde da população antes do pré-álcool, antes do 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 esse continua sendo um problema pendente que precisava de ser examinado até por uma perspectiva um pouco diferente da visão do álcool com o assunto de coronel e de senhor de engenho que ainda permaneceu. Eu acho que nós estamos com, como foi apresentado aqui, um futuro razoavelmente definido em termos de suprimento de energia particularmente petróleo compressado e tudo mais mas evidentemente como como cientista não posso evitar um certo sentimento de que nós estamos dirigidos para o passado grande esforço para a utilização de algo cujos inconvenientes do ponto de vista ambiental são óbvios e conhecidos. Então e aí essa outra preocupação com a utilização de fontes renováveis que são hidroelétricas que é o nosso principal vantagem mais de 40% com uma matriz muito limpa e muito agradável mas a verdade é que a nossa capacidade de segurança de fornecimento de energia de origem elétrica reduziu-se de dois anos de tolerância a seca para hoje 50 dias o que é extremamente preocupante porque no exame dos 70 anos da precipitação de chuvas no Brasil a probabilidade de que um ano seco siga outro ano seco é notoriamente mais alta nós este ano pelo menos até o mês de março fomos obrigados a usar 17,5 13,5 gigawatts para o equilíbrio em seguida 17 a um potencial já construído de cerca de 20 então o assunto não é preocupante a curto prazo mas na medida que o Brasil progride o consumo de energia aumenta vai ser um problema cada vez mais agudo e aí nós temos uma possível solução nuclear que deve ser olhada a longo prazo particularmente no que está sendo feito pela Índia e pela China um com os reatores da sal fundida da China que é um dos dez projetos prioritários do governo chinês e da Índia que dentro de um ano está com o reator Brida funcionando levando inclusive mais ou menos incrível isso a situação de que a Índia pode ser uma potência dominante do setor nuclear no futuro não muito distante existe 60 reatores em construção 22 na China 435 em funcionamento 380 gigawatts gerados e já definido 800 gigawatts até o ano 2035 muito obrigado muito obrigado parece que as conclusões do ministro Vargas já entraram no debate seguinte do Pinguele vamos chamar agora o Colombo Tassinari Colombo Tassinari entre outras coisas vice-diretor do Instituto de Eletrotecnia e Energia da URSS bom bom dia a todos os presentes doutor Estrela parabéns pela palestra e eu gostaria de nesses 5 minutos tocar num ponto que é o gás e o óleo não convencional que é um assunto que tem tomado a imprensa já nos últimos tempos precipitado pelo próximo leilão que a INP deve fazer para a exploração de gás terrestre onde entraria o gás não convencional e considerando que nós vamos necessitar ainda por mais algumas décadas quatro décadas talvez de recursos energéticos fósseis petróleo gás calvão e o gás desses recursos todos é o mais limpo que tem em questões ambientais o gás não convencional a gente não pode ignorar todo mundo acompanhou o que aconteceu nos Estados Unidos foi um sucesso mas o sucesso foi lá porque eles têm toda toda a reserva quase de cheia o gás deles está na rede de gasodutos o que não é o caso brasileiro mas os preços lá praticamente se pencaram de 14 15 dólares milhão de BTUs para 3 que é o que se pratica hoje 3 ou 4 no Brasil não deve cair para esses valores porque aqui a situação é completamente diferente da americana mas certamente vai cair mas considerando também o grande potencial que nós temos no país para esse tipo de combustível nós temos reservas não estão ainda bem caracterizadas mas as estimativas que se faz a própria NP e outros organismos são reservas relativamente grandes e maiores até que o gás convencional que a gente dispõe o grande problema que se põe para o gás e para o óleo não convencional é a questão ambiental que na verdade é muito levantada foi levantada nos Estados Unidos mas quando nós acompanhamos os trabalhos científicos os relatórios que são publicados por instituições de pesquisa americana tipo MIT Universidade do Texas ou mesmo a agência americana de proteção ambiental a gente constata que realmente antes teve problemas ambientais fortes até quando foi o início quando foi a exploração por proprietários individuais pequenos proprietários americanos mas isso tem sido minimizado com a entrada das grandes empresas lá mas do ponto de vista acadêmico nós lá pelo menos o nosso grupo da USP que estamos trabalhando com com o projeto vinculado a gás não convencional a nossa preocupação é que nós consideramos essencial se estudar isso não necessariamente explorar mas estudar nós temos que estudar nós temos que saber quanto mesmo a gente tem quais são as nossas reservas temos que conhecer os processos se aqui no Brasil vai contaminar ou não vai porque as bacias brasileiras são um pouco diferentes do campo de marcelos ou do barnet o nosso nós temos na bacia do paraná nós temos o aquífero guarani que está a uma distância relativamente grande dos folheiros mas ninguém sabe como é que essas fraturas se comportam depois de sucessivos processos de fracking mas nós temos que estudar esse tipo de problema ambiental nós temos que conhecer se a contaminação realmente ocorre se ocorre qual a magnitude qual a dispersão da pluma ambiental da pluma de contaminação se é que vai ter então isso a gente não sabe os últimos relatórios que tem saído nos Estados Unidos sobre esse tipo de problema são relatórios preliminares ainda eles não chegaram ao final da pesquisa mas o que indica é que essa contaminação está muito minimizada inclusive tem pesquisas de novas técnicas de fraturamento sem utilização de água que pode estar disponível daqui a quatro anos então nós consideramos que é muito importante a comunidade científica se posicionar no sentido de que isso deve ser estudado e não simplesmente porque produziu uma contaminação nos Estados Unidos em uma época passada a gente deve abandonar uma matriz tão importante do ponto de vista energético quanto é o gás não convencional aqui no país bom só para concluir nós achamos também que um avanço importante seria o Brasil ter um poço experimental aonde as universidades pudessem desenvolver pesquisas principalmente levantamento do passivo ambiental antes da entrada de operação da estação do shale gas porque nos Estados Unidos eles não têm isso então eles não conseguem afirmar se aquela contaminação é do poço ou já estava lá ou era natural né tendo esse levantamento prévio depois com a operação do poço em tempo real um monitoramento para ver se ocorre a contaminação qual a extensão dessa pluma para onde ela vai para onde ela não vai enfim para que se pudesse ter um bom controle aqui para se caso nós tenhamos a decisão de explorar que nós o façamos com conhecimento de causa com técnicas apropriadas e no seu devido tempo algumas pessoas têm criticado a NP por ter lançado esse edital para ela lançou para gás vai lançar para gás não necessariamente o gás não convencional é para gás terrestre onde a gente haria o gás convencional mas isso por um lado foi bom porque trouxe à tona uma série de discussões sobre esse tema então tem várias instituições realmente interessadas em desenvolver pesquisa o próprio CT Petro está criando um grupo para fazer esse tipo de estudo então eu acho que a gente deveria se estudar muito bem esse problema para que a gente conseguisse explorar porque realmente o custo é muito barato como o próprio doutor Estrela colocou a recuperação de um poço em um ano um ano e meio ele já está praticamente esgotado 90% 95% do gás sai nesse ano ano e meio mas por outro lado é uma vantagem porque permite a recuperação rápida do investimento feito e existem cálculos econômicos que demonstram que pode ter as dificuldades apontadas mas também pode ter as suas vantagens de ter a recuperação desse investimento em um ano e meio mas quando eu digo fazer pesquisa não é só na parte técnica geológica é muito importante políticas públicas é muito importante marco regulatório é muito importante legislação ambiental específica para gás não convencional nós não dispomos disso hoje no país então esses projetos tem que também privilegiar esse tipo de pesquisa mercado política pública e legislação ok senão a gente vai inviabilizar antes de começar a explorar o Shea Oguense muito obrigado Colombo muito obrigado o próximo debatedor será o John Forma John Forma aí John Forma que entre muitas muitas outras coisas ele foi diretor da ANP e também da Luclebras Obrigado eu registro mais uma vez o meu protesto ele dá uma hora para o expositor e cinco minutos para a gente comentar não é justo aliás ontem eu usei uma palavra um pouquinho mais pesada mas não vou repetir hoje porque senão você vai colocar em jogo é a hora do almoço não é mais do cafezinho o cara Guilherme Estrela prazer te ver com entusiasmo e a veemência que são características não quer dizer que eu concordo com tudo que você diz não mas concordo em boa parte temos tido boas discussões ao longo do tempo comentário inicial que eu gostaria de fazer é o seguinte a indústria de petróleo como um todo ela é demonizada principalmente por aqueles que acham que o petróleo é o único responsável pelo aquecimento global e etc discussão paralela não concordo com ela como você mostrou mas enfim existe sempre uma desculpa para acabar com a indústria do petróleo em determinado momento alguns anos atrás se falava do oil pick e acabar a indústria do petróleo porque acabaram as reservas de petróleo isso feito com base numa estatística texana lembra disso? do Robert King do King Robert e botou para o mundo e já se esqueceu porque depois se descobriu tanta coisa no mundo então não acaba mais mas agora tem uma nova moda é o novo pick mas este é o do consumo o consumo vai diminuir no mundo portanto o petróleo vai ficar sem utilização essa é a última discussão e a gente não percebe muitas vezes diz que esse o diz você estrela com propriedade que tem muita coisa de política nisso o não uso do petróleo são discussões que eu canso de ter por exemplo a respeito do desenvolvimento do interior do Brasil não deve ter energia vamos botar aqui o caboclo da beira do rio fazendo artesanato sem geladeira eu acho isso uma bruta sacanagem porque que o caboclo na beira do rio não pode ter o conforto que a gente tem aqui ter uma geladeira ter luz e etc não vamos fazer um zoológico zinho humano o capeta aqui fazendo umas umas artesanias que não tem nem para quem vender bom mas isso vai para lá estrelar lá atrás discutir contigo também esse problema do shale gas lembra você me dizer com razão temos aí que priorizar o pré-sal aliás eu ri quando se falou das reservas sorri porque antes do pré-sal quando eu comecei a falar que os recursos do Brasil adoram de 100 bilhões de barris me chamaram de doido isso foi antes do pré-sal eu sou doido mas na minha loucura tem algum método parece que a natureza está demonstrando a tese que eu desenvolvi naquela ocasião não é a ANP culpada de tudo não hoje em dia a política de oferta de blocos é do CNPE não é da ANP é verdade a ANP apenas faz os estudos em caminho e o CNPE decide quantos e onde vai ofertar então não vamos culpar uma agência que tecnicamente tem contribuído quando na realidade a decisão política é do CNPE isso é um negócio razoavelmente complicado com relação ao shale gas eu acho que o nosso potencial não temos reservas é muito interessante esses black shales devonianos silurianos etc ocorrem em todas as nossas bacias não prestávamos atenção e curiosamente essa é a última observação que eu vou fazer a Petrobras há mais de 40 anos produz petróleo e gás a partir do que nós chamamos de xisto seguindo a escola francesa que não é xisto coisa nenhuma é um folheiro shale é folheiro não é xisto está lá São Mateus do Sul produzindo um óleo e um gás há 40 anos minera o Irati coloca numa retorta esquenta tira o óleo tira o gás etc isso começou quando o Brasil não tinha petróleo aquela época que a gente importava e a balança era terrivelmente contrária a nós mas curiosamente nós não procuramos reduzir o custo dessa produção simplesmente ficamos com aquela com aquela instalação lá o projeto da Petrobras iniciaram de seis usinas só foi construída aquela um dia perguntei para o banco coelho eu mandei as outras ele falou é acho que a gente esqueceu ora uma descoberta semelhança a essa no Canadá StarSand resultaram em uma enorme indústria Academia Brasileira de Ciências ensinar o povo a pensar nós temos que buscar as nossas soluções o pré-sal é uma maravilha é talvez não se revele tão volumoso quanto a gente imagina hoje tem o problema de reservatório de carbonato que é uma porcaria ele tanto produz muito quanto produz nada então a gente tem dificuldade de entender esses troços mas eu acho que o pré-sal vai ter uma produção grande sim mas isso não significa dizer que o o gás do folheiro o óleo do folheiro deve ser ignorado nós temos sim que procurar aproveitar porque dependendo das circunstâncias se diz ah não vamos fazer o cheio gás no Brasil porque não temos os gasodutos gente a gente tem gasoduto quando tem produção de gás eu não posso construir um gasoduto esperando descobrir gás para a gente descobrir os volumes de gás nós vamos construir os gasodutos isso não vai ser um impedimento de forma nenhuma se os volumes se confirmarem agora nós temos que ter independência de pensamento e buscar soluções para aquilo que nós encontramos aqui e não ficar simplesmente esperando que alguém faça e alguém resolva ah porque nos Estados Unidos a perfuração de um poço um shale é de 5 milhões de dólares no Brasil vai custar 15 me disseram isso no outro dia eu falei olha se é por ser caro então no Brasil a gente não come não se veste não anda de carro e nem tem casa porque é tudo mais caro que nos Estados Unidos a forma de descobrir as coisas aqui Academia vamos desenvolver a cabeça nacional obrigado 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 forma pois é vamos buscar as nossas soluções é isso não é está ok agora vamos chamar o Gilmar o Gilmar Bueno que é um dos diólogos sênios do SEMPES Obrigado Cordain eu tenho uma apresentação aqui primeiro queria agradecer a academia pelo convite de participar nesse debate de tamanho relevância e me propiciar fazê-lo um geólogo do quilate do Guilherme Estrela que foi nosso diretor eu vou meter a duas questões nas quais eu vou meter duas questões e na realidade como eu participei do dia de ontem ficou assim bastante claro que nós temos várias semelhanças e diferenças entre o setor mineral e o setor de petróleo na realidade ontem foi falado vários planos uma série de digamos alcances desejados e eu resolvi me apropriar de uma mais para frente vai aparecer uma frase mais no final do dia dita pelo Delenhal que é o seguinte nós temos aqui então como o Silila falou a estratégia de estado do governo brasileiro relativo principalmente agora a exploração de produção no polignuto pré-sal na realidade resultou no marco regulatório que entre outras coisas traz para nós então a mudança do regime de concessão para o regime de partilha e trazendo a Petrobras como única operadora definida exatamente pelo CNPE com a participação não inferior a 30% o próximo por favor então não se questiona é inquestionável as vantagens de uma companhia como operadora no processo exploratório então nós temos ali espero que vocês consigam enxergar mas ela é responsável pela condução de todas as atividades e com isso tecnologia desenvolvimento pessoal recursos humanos e recursos materiais acesso a informação estratégica controle sobre a produção de custo e por aí vai o próximo bem então o papel do operador que nem sempre fica claro para as pessoas é mais ou menos aquele ali e no Brasil os contratos definiram Petrobras com 30% na prática atual é a manutenção da Petrobras quando ela é operadora de 40% ou mais nesses mesmos blocos do pré-sal é mais ou menos isso então quer dizer há uma tendência de talvez a gente ter que entrar com mais do que 30% próximo bem então as vantagens disso estão aí desenvolvimento de tecnologia contratação e treinamento pessoal serviços especializados contratação dos bens de capital necessário e garante as decisões estratégicas que serão tomadas por brasileiros no Brasil entretanto o próximo vai demandar elevados recursos financeiros e na realidade então é isso que começa a ser de certa forma questionada por alguns analistas e a gente vê diariamente na mídia isso mais um então para tentar ilustrar isso eu tentei pensar alguns números do que é a estratégia de desenvolvimento da Petrobras ou seja de esse ano até 2017 a nossa intenção é investimento de 237 bilhões de dólares sendo que desses uma boa parte vai para exploração e produção como estrela falou uma grande descoberta na bacia de sergipe alagoas que é a delimitação do farfã óleo leve ou seja entre o que nós vamos gastar nesses investimentos está isso aí já está embutido lá quatro novos sistemas de produção entram até o final desse ano quatro novas plataformas fundamentalmente bacia de campos mas para a gente conseguir fazer isso nós estamos passando por aquilo ali desinvestimento diminuir operações externas saímos de seis países nos últimos 12 meses 16 empresas fechadas e mais 38 serão até 2015 para exatamente concentrarmos os nossos esforços na exploração e produção no pré-sal com isso também temos ali o tal do PROCOP que é o programa de otimização de custos operacionais que prevê que até 2016 a gente economia 15 bi eu não estou certo mas parece que esse número praticamente já dobrou bem com isso a empresa apresentou lucro operacional agora no segundo semestre de 11 bi está com uma dívida líquida final nesse semestre de 176 bi é tudo assim e captação foi encerrada e nós temos praticamente quase 80 bilhões em caixa para tentar tocar isso mais um agora problemas e desafios então já foi comentado aqui então nós estamos com maior consumo de óleo e diesel para veículos uma política industrial de país e de óleo e gás para termoelétricos quando a gente tem problemas no nosso suprimento pelas hidro e essa importação de combustíveis então trouxe para nós um déficit fabuloso nesse primeiro semestre de 2013 a nossa capacidade de refino que também já foi comentado aqui ela está no máximo praticamente da nossa eficiência 99% no nosso parque está funcionando e nós temos ali 2 milhões e 200 mil barris por dia e batemos com problemas para aumentar essa nossa capacidade de refino a refinaria abril e lima em Pernambuco nós tivemos a desistência da PDVSA deveria ter entrado com 40% e hoje nós somos 100% eles não devem voltar e isso faz com que aumente seus custos o próprio complexo do Comperge nós tivemos uma série de contratempos o que demandou um aumento de custo e prazo então passando ali área de libra custo médio no pré-sal de um poço 80 milhões a financiabilidade da Petrobras é dita que está garantida admite-se então mas que um sócio antecipe bônus de assinatura do leilão e a companhia pague posteriormente com óleo também admite-se o carrego na operação ou seja os sócios financiarem a operação da Petrobras a Petrobras também com essa questão ela não escolhe o bloco ela vai ter que entrar em todos pode ser bom ou não mas ela vai estar lá então ontem essa foi a frase que eu estou dizendo que eu estou me apropriando que você falou que nós temos que pensar em todas as etapas da equação então começa-se delinear um questionamento será efetivamente que é como fazer para a Petrobras a única operadora eu posso fazer a segunda e última eu não tomo café depois é por favor o último foi comentado bastante também e é importante essa questão do da pesquisa desenvolvimento foi alguma tônica que foi comentada aqui ontem então na Petrobras nós pegamos e também foi comentado que a Petrobras aplicou muito bem o dinheiro que é fundamentalmente nas redes temáticas que nós já aplicamos 400 milhões de reais de 2006 a 2013 montamos uma excelente infraestrutura laboratorial nas universidades instituições de pesquisa estamos inaugurando mais dois um em Campinas e outro na Unesp semana que vem entretanto nós nos debatemos pelo que me parece com os mesmos problemas do setor mineral a deficiência em recursos humanos para executar os planejamentos de médio e longo prazo o relacionamento empresa na universidade também foi comentado aqui nós tivemos um impacto inicial também que foi difícil de tratar mas hoje eu diria que já se conhecem as partes e os interesses ficou muito melhor e uma solução tripartite para problemas específicos que foi comentado pelo Marini visto na Austrália e o que eu quero dizer então agora ao próximo como diretor da atual SBG Sociedade Brasileira de Geologia nós apresentamos uma proposta conjunta da SBG SBGF e SBGQ no Congresso Brasileiro de Geologia em Santos ano passado e o que a gente propôs foi uma gestão integrada das geossciências visando fortalecer a integração da universidade de governo de estado e empresa exatamente essa relação tripartite e a motivação foi exatamente aquela ali excelentes iniciativas despertas pela indústria academia entretanto carentes de uma conexão que integre essas ações de forma coordenada útil então depois de uma ampla consulta alguns técnicos foram consultados estão aqui nós colocamos aquelas quatro linhas ali próximo e ficou isso aqui o que ficou de bom para os recursos humanos que foram inclusive duas exatamente duas questões que foram bastante debatidas ontem por último isso foi o que nós montamos como uma gestão integrada ou seja três comitês um estratégico um que fomenta as ações e por último as ICTs que comentariam isso aí gostaria de dizer que isso aqui está nos sites da SBG SBGF SBGQ para quem quiser e vai ter uma reunião agora no Congresso Internacional de Geofísica no dia 29 então todos convidados a participar muito obrigado Aplausos 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 Aplausos